Música Música Sem atropelar Vem! Vem pra rua, vem com teu governo! Vem pra rua, vem com teu governo! Vem pra rua, vem com teu governo! Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem, 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 vem pra rua, vem com o teu governo Vem pra rua, vem contra o governo Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua Vem, virua sai do carro e vem pra rua O povo acolhou, o povo acolhou